Eu torcia muito por Boca quando eu era mais novo, e isso foi o que me fez também gostar muito do futebol, porque quando eu torcia por Boca quando eu era mais novo, foi a melhor etapa de Boca. Na década de 90, de 98 a 2003, foram esses cinco anos que Boca ganhou tudo, que foi campeão de tudo, que foi a melhor época da história de Boca. Então, torcedor de Boca, fanático, todos os domingos assistia ao jogo na TV. Quando eu podia ir ao estádio, meu tio me levava ao estádio poucas vezes, mas foi bom.